Fala, galera! Chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta sexta-feira. Segue a preparação na toca para o jogo contra o Alianza da Colômbia, terça-feira, lá em Vale do Par. O Cruzeiro ainda tem mais três treinamentos aqui em Belo Horizonte. A viagem será no domingo. Vamos falar também sobre uma comissão que foi formada para acompanhar os trâmites desta venda feita pelo Ronaldo ao Pedro Lourenço, que comprou a totalidade das ações da Tara Sports Brasil, que é a empresa que detinha o controle da SAF do Cruzeiro. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá, pessoal! Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha se você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição na sequência. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia, sempre com o oferecimento de KTO.com. Na hora de apostar, se divertir, de palpitar, KTO.com. Então, utilize o meu cupom SAMUEL, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito KTO.com, onde a diversão acontece para maiores de 18 anos. Se você quiser, tem um QR Code aqui na tela para você apontar a câmera do seu celular, quem assiste na TV principalmente, já vai direto com o link com o SAMUEL, cupom SAMUEL, aí é para dar aquela moral mesmo para chegar lá a tropa no site da KTO, e o pessoal visualizar. Então, QR Code na tela para você mirar aí a câmera do seu celular. Vamos lá, porque o Cruzeiro divulgou nessa quinta-feira os integrantes da comissão que vai acompanhar o processo de transição do acordo entre o Ronaldo e a empresa do Pedro Lourenço, BPW Esportes. É que essa empresa comprou a totalidade das ações da Tara Esportes Brasil, empresa que detém 90% do Cruzeiro SAF. E aí agora, essa comissão, ela vai acompanhar os trâmites desta negociação. Todos os integrantes assinaram um termo de confidencialidade e a comissão de análise do negócio jurídico, ela tem o Silvio Mendes Arruda, que é conselheiro e advogado, Marcos Lincoln, Padilha dos Santos, conselheiro, advogado e superintendente jurídico do Cruzeiro, o Tiago Fantini Magalhães, que é advogado e integrante do Conselho de Administração da SAF, representando a associação, o João Paulo Fanucci de Almeida Mello, é conselheiro e advogado, e o Luciano Santos Lopes, conselheiro e advogado, vamos aguardar. O parecer, os trabalhos da comissão, eles serão assessorados juridicamente pelo Escritório de Advocacia Vilas Boas Lopes e Fratari, advogados. Então, eu creio que é apenas uma formalidade deste processo, mas vamos aguardar aí mais informações sobre essa comissão, então, que analisa o acordo feito entre a empresa do Pedro Lourenço e a empresa do Ronaldo. O Pedro agora é o novo dono da SAF e do Cruzeiro. O time treina nesta sexta-feira na Toca da Raposa 2, dando sequência na preparação para o jogo de terça-feira, já que a partida deste sábado foi adiada. O Cruzeiro deve informar muito em breve como vai ficar a questão da venda de ingressos para quem comprou. Eram mais de 15 mil torcedores garantidos já no duelo com o Internacional e agora essa partida a gente tem que aguardar quando a CBF vai remarcar este jogo. Enquanto isso, o Cruzeiro terá terça-alianza em Vale do Par, na Colômbia. No outro domingo, tem o Atlético Goianiense em Goiânia e aí o Cruzeiro volta para Belo Horizonte. No meio de semana, tem o jogo diante do Union La Calera. São três partidas que o Cruzeiro tem na Copa Sul-Americana, uma fora, duas em casa, para pelo menos buscar a classificação em segundo lugar no Grupo B da competição continental. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! E aí 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 E aí